Você não tem ideia do ódio que o demônio tem dela? Não tem ideia, é terrível O nome de Nossa Senhora pra ele é totalmente insuportável Ele não fala nos exorcismos o nome de Nossa Senhora Ele fala aquela mulher E o mulher quase que morde a língua pra falar até isso Ele nem quer falar Faltou só aquela lá, aquela E ninguém sabe o que é Então ele fala aquela mulher, mas não sabe quem é O mais explícito que ele consegue chegar Ele não consegue falar o nome de Nossa Senhora De Maria, Nossa Mãe, Mãe de Deus e Nossa Então, meus irmãos e minhas irmãs Diante do nome de Nossa Senhora O demônio gela, o demônio treme O demônio se manda Morre de medo porque ele sabe que ele será esmagado por ela no final É o triunfo do Imaculado Coração sobre ele Vem rezar com a gente na Paróquia Sagrada Faça de Tursos Uma paróquia de leigos para leigos Católica Apostólica Romana Que o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo formou E está chamando você para fazer parte Todo dia às 18 horas Santo Terço Mariano Estudo Bíblico E todos os domingos às 9 da manhã Você faz com a gente a comunhão espiritual Vem que é bom demais Não deixe de ser católico Continue sendo fiel a Cristo Continue na sua igreja doméstica No caminho da salvação para Nosso Senhor Se prepare, o Senhor está voltando Vem com a gente 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 Tchau, tchau.